Por ser de lado Lá do sertão, lá do cerrado Lá do interior do mato Da caatinga, do roçado Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado Por ser de lado Acerta por isso mesmo Não gosto de rama no mole Não sei comer sem torres Eu quase não faço Eu quase não sei de nada Sou o rei desgarrado Nessa multidão goiada Caminhando a existência Eu quase não sei o rei desgarrado Não sei o rei desgarrado Eu quase não sei o rei desgarrado Eu faço o rei desgarrado Dei desgarrado Não sei o rei desgarrado Amém.